ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Presidente do STF vem a Manaus e diz que CNJ vai fiscalizar as ações do governo nos presídios da capital depois do massacre. Drogas e celulares são encontrados na unidade prisional do Puraquequara durante revista nesta quinta-feira. Na zona norte de Manaus, criança de dois anos é atingida por um tiro depois do pai ser morto. O menino conseguiu sobreviver. E ainda, crise em Parintins, prefeito do município diz que não tem dinheiro para pagar o salário de dezembro dos professores. O Jornal em Tempo desta quinta-feira está no ar. Olá, boa noite. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, esteve hoje aqui em Manaus. Ela reuniu por mais de duas horas com os presidentes e representantes dos tribunais de justiça do norte do país e anunciou que o CNJ vai acompanhar de perto as medidas que o Amazonas vai adotar depois do massacre. Os peritos que trabalham na identificação dos mortos protestaram hoje em frente ao Tribunal de Justiça do Amazonas. Eles denunciam a falta de estrutura no Instituto Médico Legal de Manaus. Nós estamos com dificuldade de juntar o quebra-cabeças. Nós precisamos de três laudos para concluir a liberação do corpo. Dependendo do arquivo odontológico, para a gente fazer análise da arcada dentária na identificação, nós precisaríamos ter esse laudo da odontologia, nós precisamos do laudo do DNA por causa que os corpos estão esquartejados ou decapitados e o exame de papiloscopia que nós precisamos dos prontuários do Instituto de Identificação. Dentro do prédio, a ministra Carmen Lúcia se reuniu com presidentes e representantes dos tribunais de justiça de oito estados. O presidente do TJ do Amazonas diz que os juízes são ameaçados pelas facções criminosas que agem no Estado. Pelo menos 12 foram jurados de morte. Fomos surpreendidos com o que ocorreu no presídio e esperamos não ser surpreendidos com a confirmação das ameaças aos juízes. Por isso, os juízes vão continuar protegidos com a segurança já estabelecida anteriormente. Carmen Lúcia informou que o Conselho Nacional de Justiça vai criar um grupo especial para fiscalizar e acompanhar as ações anunciadas pelo governo do Amazonas depois do massacre nos presídios. Ela não deu entrevista e por questões de segurança não visitou nenhum presídio. Nós temos que acabar com os presos provisórios, nós temos que executar a pena. Agora, as condições de presídios, a situação dos presídios, os próprios presídios, a segurança dos presídios é função do poder executivo, não é função do poder judiciário. Nesta quinta-feira, a Polícia Militar fez uma revista no presídio do Puraquecuara, na zona rural de Manaus. É um dos presídios administrados pela Humanizare. A empresa faz parte do consórcio Pamas, que administra o sistema penitenciário no Estado e é alvo de investigação do Ministério Público de Contas. O Ministério Público de Contas diz que as empresas receberam valores muito altos e que há suspeitas de que essas quantias não foram aplicadas na infraestrutura dos presídios e que elas fizeram doações para campanhas nas eleições do ano passado. Além disso, o valor que o governo do Estado repassa a Humanizare por cada preso está acima da média no país, segundo os procuradores. Cada preso, mensalmente, está na casa de R$ 4.700. E esse é um preço manifestamente superior, por exemplo, ao que se paga em São Paulo. A média nacional é R$ 2.500. Então, é um custo muito elevado para pouca eficácia do sistema. O consórcio Pamas venceu a licitação para explorar o serviço por 27 anos, em cinco presídios do Amazonas. E segundo o levantamento preliminar do Ministério Público, recebeu mais de R$ 400 milhões ano passado. O pedido é para que haja rescisão de contrato. Desde 2015 que o Ministério Público de Contas já vem questionando formalmente sobre essa terceirização da gestão das prisões no Amazonas. Nós fizemos, em 2015, uma recomendação formal, mas não vimos resultado. As investigações sobre os massacres estão em andamento. Dos 60 mortos, 11 ainda aguardam identificação. Em nota, a empresa Humanizare informou que segue as práticas de governança do mercado e que as unidades prisionais são geridas em regime de cogestão com o Estado. Além disso, disse que executa, além do previsto em lei, uma série de programas e projetos que visam a reeducação e a ressocialização dos internos. Sobre os valores dos contratos, disse que os valores praticados são aplicados com base nas atribuições previstas em contratos. No Instituto Médico Legal do Amazonas, familiares de detentos permanecem à espera da liberação de corpos. Nos últimos quatro dias, a rotina de Dona Ira Maia mudou. Ela ainda não sabe se o filho está vivo. A cabeleireira parou de trabalhar todos esses dias porque o destino dela tem sido o IML e o Compage. Deixei de fazer muita coisa, né? Porque a gente trabalha e depende do nosso trabalho, né? Então, a gente está parada e fica uma situação muito ruim, gastando para cá e para ali sem ter. Aí fica muito difícil para nós. Este homem, que preferiu não se identificar, já reconheceu o corpo do irmão dele e só espera a liberação. Assim como os outros familiares, a rotina dele de trabalho também é diferente. Está sendo triste e a gente também não consegue trabalhar, né? A semana toda parada, sem trabalhar. Parou a rotina e fica só o que eles falam para a gente ir para casa, aguardar, que eles vão ligar. O movimento no IML já é mais tranquilo. Dos 60 corpos, 49 já foram identificados e 18 liberados. Inclusive os 4 que morreram na unidade prisional do Puraquequara. Todos os trabalhos de necrópsia já foram feitos. Agora só falta mesmo a identificação de mais 11 cadáveres. Essa identificação está sendo processada agora através das impressões digitais, com o exame papiloscópico e através do exame de DNA. São poucas as famílias que ficam aqui em frente. Os outros 14 corpos eram de detentos do Compage, onde 56 presos foram assassinados. E a previsão é de que mais 10 corpos sejam liberados até amanhã. Depois desse massacre, para a pastoral carcerária, é preciso que haja uma reeducação dentro dos presídios do Estado. E nós não podemos nos esquecer de que são seres humanos que lá estão, que um dia sairão. E todo mundo espera que eles saiam melhores, não piores do que entraram. O Papa Francisco também fez orações pelas vítimas da rebelião. E pediu mais condições dignas e humanas para gestores do sistema prisional de todo o mundo. E agora à tarde, o IML divulgou uma nova lista dos corpos que já foram liberados e identificados. 50 corpos foram liberados até o momento e quem nos traz os detalhes é Bruno Fonseca. Já foram liberados 34 corpos, sendo 30 do Compage e 4 da UPP. Agora à tarde, o diretor do Departamento de Polícia, Técnico, Científica, junto aos peritos, deram entrevista e falaram como vai funcionar os trabalhos. A previsão de entrega do restante dos corpos vai depender dos exames que a gente vem realizando. Como eu falei, o primeiro exame a ser realizado é o exame da papiloscopia. Ou seja, coleta-se a impressão digital do cadáver, envia para o Instituto de Identificação, onde é feito o confronto papiloscópico com o prontuário que está no Instituto de Identificação ou com o prontuário que é encaminhado de um outro estado. Passamos para a segunda etapa, que é a etapa da identificação através da odontologia legal, onde é feito o confronto da arcada dentária com o odontograma. E a terceira etapa, que é a etapa, vamos dizer assim, um pouco mais dispendiosa para o estado, que demanda um tempo bem maior, é a etapa do DNA, que com sucesso a gente vem entregando aqui, juntamente com a papiloscopia e a odontologia legal, a gente vem entregando as identificações dos corpos para a família. Vale ressaltar que o Comitê de Segurança Pública do Amazonas informou que até agora 65 presos do Compagio e do IPAT foram recapturados e encaminhados para as unidades. Os peritos aqui no ML, em força-tarefa, trabalham para a identificação dos corpos. Eu volto com você no estúdio. Só retificando, foram 50 corpos identificados e não liberados, como eu falei anteriormente. A seguir, drogas e celulares são encontrados na unidade prisional do Puraquecuara. É depois do intervalo. E aí E aí